Seja você também um TKG, nós que estou, inscreva-se já! E aí meus amiguinhos da TKG! Desta vez, um canal que nós acompanhamos muito, que também faz desenhos e nós amamos e indicamos que todos vocês se inscrevam também nele, o link está aí na descrição, resolveu nos pedir um desenho e ficamos muito felizes com isso. E o desenho foi George o Curioso! Um desenho que a gente ama, que é muito divertido e que a gente aprende bastante coisa com ele. Bom, vamos deixar vocês se divertirem agora com o desenho. E se também quiserem pedir um desenho aqui no canal, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e deixar no comentário o desenho que gostaria que fosse feito. Assim poderemos fazer uma homenagem também para você aqui no canal. Esperamos que vocês gostem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL